Lorde Ainz, o que foi Albedu? Alguns nobres do reino desejam ver vossa majestade, o rei feiticeiro. Traga-os aqui. Esses pobres soldados acreditaram cegamente que haveria um jeito certo de rendição ao Lorde Ainz. Agora o que eles não poderiam esperar é que dando esse presente acabariam ofendendo ainda mais o seu espírito de guerreiro. Por favor, aceite isso majestade. Darei uma recompensa comparável aos seus esforços. O que desejam? Rei feiticeiro, eu prometo minha total lealdade! Eu também! Por favor, poupe a mim e a minha família! Então eu não vou matar vocês ou suas famílias. Eu sou muito grato! Vida logo, rei feiticeiro! Diga a Neuroniste que ela não deve matá-los. E mesmo que implorem, a morte não deve ser rápida. Tudo bem.